No Rio Grande do Sul, os agricultores enfrentam um desafio crescente nas últimas safras. O aumento da presença de plantas aninhas nas lavouras de soja. Um destaque para o caruru. Essa planta, conhecida por sua agressividade e capacidade de reprodução, tem gerado grandes preocupações quanto à produtividade. Nós temos observado nas últimas safras um crescimento agressivo do caruru competindo dentro das lavouras de soja. O caruru, como o pessoal conhece, é uma planta anual, extremamente agressiva, competitiva com a soja. Uma planta que tem uma capacidade de reprodução por semente muito alta, podendo produzir aí de 300, 400 mil plantas posteriormente. E o produtor tem tido uma dificuldade de manejo dessa planta daninha dentro da sua lavoura. Então nós trouxemos para ele uma nova opção de tecnologia que vai estar auxiliando o controle desse caruru dentro da soja, que é a tecnologia Enlist, que hoje é o grande lançamento da Corteva, uma soja tolerante a três herbicidas. Então o glifosato, que hoje o caruru já tem uma resistência ao glifosato, além do inibidor de ALS. Mas nós estamos trazendo uma soja tolerante ao glifosato, ao glufosinato e ao Enlist Colex D, que é o novo 2,4 D. Possibilitando ao agricultor uma melhor ferramenta de manejo dessa planta daninha na pós-emergência, reduzindo a matocompetição e aumentando a sua produtividade. A incidência de caruru nas lavouras de soja tem sido uma das maiores preocupações dos produtores gaúchos, que veem essa planta daninha competir por recursos essenciais. O caruru, por ele ser extremamente agressivo, ele compete por água, nutrientes, com a soja. O produtor está tendo dificuldade de manejo dessa planta daninha pelo fato dela ser resistente ao glifosato, a inibidores de ALS. E até o momento não tem tido um efetivo controle dentro da lavoura, justamente pelas moléculas atuais não controlarem essa planta daninha. Então, dentro do cenário de dificuldade de manejo, da expansão dessa planta daninha, que hoje é muito forte no Rio Grande do Sul, mas que vem crescendo em Santa Catarina, Paraná, em outros estados, nós trouxemos essa tecnologia como uma ferramenta auxiliar de manejo, que juntamente com variedades com alto potencial produtivo, vão possibilitar ao agricultor melhor manejo dessa invasora dentro da soja, uma redução na matocompetição e uma maior produtividade. Com a resistência do caruru aos herbicidas tradicionais, muitos produtores enfrentam dificuldades em controlar essa planta. O Tiago nos detalhou como essa resistência afeta o manejo e as possíveis estratégias para superar esse desafio. Nós temos vários casos de produtores do Rio Grande do Sul e de toda a área sul, onde não conseguiam manejar, inclusive não conseguiam colher suas áreas de soja não em liste. Então, nós temos dados de pesquisa que nos trazem relatos de que essa invasora pode reduzir em até 80% a produtividade de suas lavouras, inviabilizando, inclusive, as colheitas. E produtores que estavam tendo problemas, que passaram a plantar variedades com a tecnologia em liste, passaram a poder manejar melhor essas plantas daninhas, tiveram uma eficiência melhor de controle, puderam reduzir essa matocompetição e tiveram ótimas produtividades com a soja em liste.